RKA4JL – Nós já vimos diversos exemplos sobre derivadas implícitas, mas, neste vídeo aqui, além de determinar a derivada implícita, nós vamos encontrar a reta tangente em um determinado ponto específico, no ponto x igual a 1, ok? Então, o que nós vamos fazer aqui é observar esta função e determinar a inclinação da reta tangente no ponto x igual a 1. Bem, só para a gente determinar a nossa função aqui e saber exatamente sobre qual ponto que nós estamos falando, vamos resolver esta função aqui para x igual a 1. Ok, para fazer isso, basta a gente substituir todos os x que estão nesta função por 1. Então, a gente vai ter aqui 1², que é 1, mais y⁻³ igual a 28. Subtraindo por um dos dois lados aqui desta expressão, a gente vai ter y⁻³, sendo igual a 28 menos 1, que é 27. 27 é a mesma coisa que 3³, certo? Então, a gente pode dizer que, se a gente tem y⁻¹³ sendo igual a 3³, y⁻¹ vai ser igual a 3. Somando por um dos dois lados, a gente tem que y é igual a 3 mais 1, que é 4. Então, quando x for igual a 1, a gente vai ter y igual a 4. Então, nós estamos falando aqui da inclinação da reta tangente a este ponto x igual a 1 e y igual a 4. Então, se a gente observar aqui o gráfico desta função, que inclusive eu plotei este gráfico aqui no Wolfram α, se a gente está falando do x igual a 1 e o y igual a 4, a gente está falando exatamente deste ponto aqui. Então, a gente quer a reta tangente, a inclinação da reta tangente a este ponto. Como é que a gente determina a inclinação da reta tangente a este ponto? Calculando a derivada desta função. Obviamente que, quando você observar essa derivada, você não vai conseguir fazer ela diretamente. Mas não se esqueça que isso se trata de uma derivada implícita. E qual foi a técnica que a gente utilizou para resolver essa derivada implícita? Derivando dos dois lados em relação a x. Então, vamos derivar esta função aqui dos dois lados em relação a x, ok? Vamos continuar aqui embaixo. Então, a gente quer calcular a derivada em relação a x de x² mais y⁻³. E aí, a gente deriva do outro lado também em relação a x. A derivada em relação a x de 28, ok? Beleza, vamos lá, então, calcular esta derivada aqui em relação a x. A derivada de x² em relação a x é igual a 2x, certo? Mais, para fazer a derivada de y⁻³ em relação a x, a gente vai utilizar a regra da cadeia. A gente deriva a função de fora e multiplica pela derivada da função de dentro em relação a x. Para derivar a função de fora, basta utilizar a regra da potência. A gente coloca o 3 aqui na frente, certo? vezes y⁻³⁻¹, que é 2. Isso vezes a derivada da função que está aqui dentro. Então, a gente vai derivar y em relação a x, que é dy dx, menos a derivada de x em relação a x, que é igual a 1, certo? Isso é igual à derivada de 28. A derivada de uma constante é sempre igual a zero. Então, isso vai ser igual a zero, beleza? Então, vamos melhorar isso aqui um pouco. A gente pode repetir esse 2x e resolver toda essa outra multiplicação aqui. Multiplicando esse termo por dy dx e multiplicando esse termo aqui por menos 1. Assim, a gente vai ter 2x, isso aqui tudo vezes menos 1, vai ser igual a menos tudo isso aqui. Então, menos 3 vezes y⁻¹⁻², mais tudo isso aqui vezes dy dx. 3 vezes y⁻¹⁻² vezes dy dx. Isso é igual a zero. Ok, agora a gente pode jogar esse termo aqui para o outro lado dessa igualdade, subtraindo por esse termo dos dois lados aqui da igualdade. Assim, a gente anula essa parte e fica apenas com esse termo do outro lado, só que com os sinais trocados. Então, desse lado aqui da igualdade, do lado esquerdo, a gente vai ter 3 vezes y⁻¹⁻² dy dx. Isso aqui sendo igual a esse termo todo, só que com o sinal trocado. Então, a gente vai ter 3 vezes y⁻¹⁻² menos 2x. e agora a gente pode dividir por esse termo aqui dos dois lados da equação. Assim, a gente vai ter desse lado apenas o dy dx, que é o que nós estamos querendo encontrar. Então, vamos ter aqui dy dx igual, sendo igual a 3 vezes y⁻¹⁻² menos 2x, dividido por 3 vezes y⁻¹⁻². Ok, calculamos a derivada de y em relação a x, não foi? Só que a gente quer essa derivada aqui em x igual a 1, no ponto x igual a 1, não é? Como a gente já calculou a função em x igual a 1, que é esse 4 aqui, basta a gente substituir todos os x por 1 e todos os y por 4. Assim, a gente vai encontrar a derivada de y em relação a x nesse ponto x igual a 1. Então, vamos fazer isso aqui agora. Isso aqui vai ser igual a 3 vezes y, que é 4, menos x, que é 1, elevado ao quadrado, menos 2 vezes x, que é 1, isso dividido por 3 vezes y, que é 4, menos 1, que é x². isso aqui vai ser igual a quanto? 4 menos 1 é 3, 3² é 9, 3 vezes 9 é igual a 27. Então, aqui a gente vai ter 27 menos, menos quanto? 2 vezes 1, que é 2. Então, isso aqui vai ser igual a 27 menos 2, que é 25, dividido por 4 menos 1 é 3, 3² é 9 e 3 vezes 9 é igual a 27. Então, a gente tem 25 dividido por 27. Esse 25 dividido por 27, que é quase igual a 1, indica para a gente a inclinação da reta tangente nesse ponto aqui, em que a gente tem o x igual a 1 e o y igual a 4. Novamente falando, esse gráfico aqui eu plotei lá no Wolframα, ok? Então, se você quiser plotar um gráfico parecido, é só acessar esse site, colocar essa função, que ele vai plotar esse gráfico aqui para você.